Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Resultado atual, agora, no tempo de hoje, a primeira parte vamos contar primeiramente a história, e na segunda parte eu vou passar para vocês a técnica, e a parte da história é muito importante que você a conheça. No meu caso, eu tenho quase 14 anos fazendo o negócio, e pessoas que não me conhecem, me perguntam em que nível estás, ou sabem como nos está indo agora, e te dizem com razão, e às vezes você vê uma pessoa, e você diz assim, ele pode, porque ele sabe falar, porque está bem guapo, porque é muito cavaleiro, muito bonito, isso é uma brincadeira, mas quando você conhece, tudo aquilo que a gente tem passado, você toma referências, então você diz, caramba, pois se ele pôde, ele pode, pois eu também posso, então nós começamos já faz, em abril de 1993, em abril de 1993 nós começamos, e eu tenho duas histórias dentro do negócio, eu tenho duas histórias dentro do negócio, a primeira durou 10 anos, a primeira durou 10 anos, sem resultado econômico, sem resultado econômico, e a segunda é de 3 anos até cá, e a segunda fase de 3 anos até cá, com um crescimento impressionante, com um crescimento impressionante, o mesmo vai acontecer com você, estamos agora no Amway Profissional, o Amway que eu vivia antes, e que se viveu aqui também, eu le chamo o Amway de 1800, o Amway Primitivo, por isso se você encontra as pessoas que já conheciam o negócio, que tem que ir por elas, que tem que buscá-las, para que você lhes contes, lhes digas, que agora é totalmente distinto, para que você possa dizer para elas, que agora é totalmente diferente, totalmente distinto, totalmente diferente, nossa experiência, de mais de 13 anos no negócio, nossa experiência de mais de 13 anos no negócio, é atualmente o nosso maior ativo no negócio, assim como a experiência dos seus líderes, é o maior ativo para vocês, para que aprendam, o que tem que fazer sem erros, é o melhor ativo para que vocês aprendam a fazer as coisas sem erros, quando nós começamos, não havia pavimento, não havia pavimentação, eram puras pedras, baches, muito difíceis, eram pedras, era terra, era muito difícil, agora está construída, uma super carretera, agora está construída, uma estrada maravilhosa, sem baches, sem pedras, sem pedras, sem buracos, de alta velocidade, de alta velocidade, quando firmas, você quando assina, te subes a um carro, você sobe em um carro, você escolhe o carro que você goste, você escolhe o carro que você goste, aquele que você quiser, é de alta velocidade esse carro, é de alta velocidade, esse carro anda em alta velocidade, mas a velocidade, você que vai colocar, você que vai colocar a marcha no carro, não há baches, não tem buracos, não tem obstáculos, se você tropezar, é porque você colocou obstáculo, se você sai daqui agora, com a decisão, se você sai daqui agora, com a sua decisão, de fazer com que isso aconteça para você, aprendendo da experiência, aprendendo da experiência, de outras pessoas, que já sabemos o que não há que fazer, que nós já sabemos o que não é para fazer, a sua história pessoal, vai mudar em dois ou três anos para você, faz três anos, eu estava a 12%, ganhava 200 dólares, eu ganhava 200 dólares, 200 dólares, nosso ingresso no ano passado, a entrada nossa, a receita nossa, o ano passado, nós ganhamos todos os bônus, que se pode ganhar, em nosso nível, não ganhamos todos os bônus, que se pode ganhar no nosso nível, você faz as contas, foram mais de 100 mil dólares, em puros bônus, foram mais de 100 mil dólares, de puro bônus, mais cheques, mais cheques, mais cheques mensais, e faz três anos, ganhava 200 dólares, ganhava 200 dólares apenas, eu vou contar para vocês a minha história, para que veas o que não há que fazer, para você ver o que não é para fazer, porque eu fiz muitas coisas, que não há que fazer, porque eu fiz muitas coisas, que não devem ser feitas, eu nasci, sou o terceiro, de uma família de cinco, eu nasci, eu sou o terceiro, de uma família de cinco, cinco filhos, meu pai sempre foi um empregado, e quando o seu pai é um empregado, por lo general, em geral, você aprende a ser um empregado, assim é, não é verdade? a mim, eu fui a, me dieron, a todos nossos irmãos, nos dieron universidade, é, para mim, para todos meus irmãos, eles deram universidade, e eu me lembro, como meus pais, batallaram muito, para pagar a escola, e eu me lembro, como meus pais, batallaram muito, para poder pagar as escolas, ele tinha uma boa colocação, numa boa empresa, mas nós éramos cinco, e queríamos comer, vestir bem, e queríamos comer, e vestir bem, verdade? Então, minha infância foi normal, como qualquer criança, eu me lembro, eu saí da escola primária, secundária, fazia minha lição de casa, e ia brincar, sempre fiz muito esporte, fui à escola, me gradué de engenheiro civil, eu fui para a escola, e me graduei como engenheiro civil, como engenheiro civil, e, quando tu vas a la escola, e quando você vai para a escola, tu crees, que, tu carreira, é a que te vai dar, tu estilo de vida, você acredita, que a sua carreira, é aquela que vai lhe dar, o estilo de vida, porque é o que nos ensinam, lá fora, porque é o que nos ensinam, lá fora, não estou dizendo, que não vayas a la escola, não estou dizendo, para você não ir para a escola, é bem importante, a preparação, é muito importante, a preparação, mas é mais importante, o que você faz, com aquilo que você sabe, porque tem muita gente, lá fora, que tem bons postos, que tem boa colocação, que tem bom ingresso, boa receita, trabalha todo o dia, trabalha o dia todo, mas não é livre, se deixar de trabalhar, se acaba a comida, aqui também, acontece a mesma coisa, eu estava, trabalhando, em cidade de Obregão, onde vivem, Vladimir e Susana Pandora, meus diamantes, eu trabalhava como engenheiro, eu trabalhava como engenheiro, eu trabalhava em Guaymas, em Guaymas, em outra cidade, em Guaymas, uma outra cidade, perto de Obregão, perto de Obregão, lá vivem meus papás, lá moram meus pais, lá eu conheci esse negócio, um dia me fala, um muito amigo meu, um dia me liga, um amigo meu, estudamos juntos, estudamos juntos, Lauro, eu quero que veas, um projeto, Lauro, eu quero que você veja um projeto, eu pensei que era, não me disse de que tratava, ele não me falou, do que se tratava, eu pensei que era de construção, eu pensei que era alguma coisa, ligada a construção, e como eu era muito inteligente, e como eu era muito inteligente, mandei, aqueles que me ajudavam, na construtora, vea, vea ver, de que se trata, vamos lá ver, do que se trata, porque, nesse tempo, eu estava bem ocupado, porque nessa ocasião, eu estava muito ocupado, como te dizem a ti, a gente, não tenho tempo, como as pessoas dizem para você, não tenho tempo, trabalhava, e, de 7 a 9 da noite, 10 da noite, estudiava inglês, eu trabalhava, das 7 da manhã, até as 9 da noite, depois ainda estudava inglês, passaram, uns 12, 13 dias, passaram uns 12, ou 13 dias, e, nem me lembrava, que havia mandado a, eu nem lembrava, que tinha mandado, a alguém, a ver o projeto, as pessoas que trabalhavam comigo, para ver o projeto, ninguém me disse nada, e me acordo, e lhe pergunto, e eu me lembrei, oi, desde que tratou, a plática, ele perguntou, do que que se tratou, aquela apresentação, não entendeu nada, não me disse nada, ele não entendeu nada, não me disse nada, passou uma semana mais, e me vuelve a invitar, outra vez, passou mais uma semana, e o meu amigo, me convidou de novo, isso, isso, ele fez muito bem, porque já não está, no negócio, porque hoje, ele não está mais no negócio, eu agradeço, muito, que me haya invitado, eu agradeço muito a ele, por ter me convidado, que ele tenha insistido em mim, e por ter insistido comigo, porque nada mais, jamais, me ha vuelto a invitar a nada, porque ninguém, nunca mais me convidou para nada, não sei porquê, mas não, está bem, eu digo, venha na minha oficina, está bem, eu falei, venha ao meu escritório, chegou, puso uma pizarra, chegou, colocou um quadro, e me explicou, e me explicou, nós, nós éramos cinco engenheiros, não entendi nada, não entendi nada, só fiz uma pergunta, que produtos são, que produtos são, e sua resposta foi, e a resposta dele foi, esse negócio não é de produtos, esse negócio não é de produtos, está bem, já sei, mas eu quero saber, que produtos são, está bem, mas eu quero saber, que produtos que tem, e me disse, e aí ele me disse, ok, eu falei, ok, no final, eu perguntei para ele, onde que eu tenho que assinar, não entendi nada, mas era meu amigo, e nessa época, e nessa ocasião, a mim me iba bem, de engenheiro, eu ganhava bem como engenheiro, era solteiro, era solteiro, trabalhava na construtora, trabalhava na construtora, rentava madeira, rentava madeira, madeira para a construção, é, preparava madeira para a construção, e tinha, e tinha as minhas próprias obras, para ser solteiro, ganava bastante bem, por ser solteiro, mesmo sendo solteiro, ganhava muito bem, então, onde firmo, le firme, era meu amigo, onde eu assino, era meu amigo, passaram dois meses, passaram dois meses, e eu não fiz nada, e eu não fiz nada, nada de nada, nada de nada, o único que sim, eu fiz, e nunca, a única coisa que eu fiz, e jamais, eu deixei de fazer, nem um solo mês, que nunca deixei de fazer, nem um só mês, o meu consumo de 3%, fator principal, para que funcione, qualquer negócio, fator principal, para que funcione, qualquer negócio, porque de repente, há pessoas, que entram no negócio, porque de repente, há pessoas, que entram no negócio, zero, zero, PVs, zero PVs, e querem cheque, e quer o dinheiro, quer o cheque, isso se chama loucura, isso se chama loucura, isso aconteceu na Amway de 1800, porque aprendemos e ensinamos mal, porque nós aprendemos e ensinamos errado, isso é um negócio, e o vamos deixar muito claro na segunda parte, para que isso funcione, tem que trabalhar, para que esse negócio funcione, tem que trabalhar, mas productivamente, porque lá fora trabalhamos 40 anos, porque lá fora, nós trabalhamos 40 anos, 8, 10, 12 horas, 8, 10, 12 horas por dia, e a gente não se faz livre financeiramente, e as pessoas não ficam livres financeiramente, passa o mesmo aqui, passa a mesma coisa aqui, por tanto, tem que saber trabalhar, pero productivamente, então tem que saber trabalhar, produtivamente, estamos em época de cambios, estamos em época de mudança, recortam personal, cortam pessoas, aqui também recortam pessoas, aqui também, dispersam pessoas, também, em México também, verdade? com menos gente, com menos pessoas, produzem mais, produzem mais, igual a nós, nós temos que aprender, a ser mais produtivos, nós temos que aprender, a ser mais produtivos, por isso esse tipo de reuniões, por isso esse tipo de reuniões, que venimos a aprender, e eu te felicito, por estar aqui, hoje sábado, que a gente vem para aprender, e por isso, eu dou parabéns a todos vocês, porque hoje é sábado, porque se hoje, sales com a decisão, porque se hoje, você sai com uma decisão, de fazer que isso funcione para ti, de fazer com que esse negócio, funcione para você, sua família, te lo vai agradecer toda a vida, sua família vai te agradecer, a vida inteira, e tu mesmo, claro, e você mesmo também, claro, o único que eu fiz, foi fazer o meu consumo, a única coisa que eu fiz, foi fazer o meu consumo, quando eu ingressei, quando eu ingressei no negócio, aos três dias, quise fazer o meu pedido, nos primeiros três dias, eu já fiz o meu pedido, hablo a Amway, ligo para Amway, sou Lauro Hernández, sou Lauro Hernández, meu número, e me diz assim, não existes, e me diz assim, você não existe, como que não existe, aqui está meu contrato, como eu não existo, está aqui o meu contrato, eu não sei, se tu conozcas um caso, de número duplicado, eu não sei se você conhece, casos de números duplicados, número, meu número, havia sido duplicado, já lo tenía outro, meu número foi duplicado, outra pessoa tinha o meu número, vou, vou com o meu upline, e lhe digo, oye, não existo, vou lá no meu upline, e digo, upline, eu não existo, não hizo nada, vou com o meu outro upline, vou no meu outro upline, porque ele não fez nada, não hizo nada por mim, também não fez nada, vou com Vladimir, o acabava de conhecer, vou com Vladimir, que tinha acabado de conhecer, ele era 12%, não hizo nada, não fez nada, durou um mês, para arreglarme, eu só, meu número, eu demorei um mês, para eu arrumar o meu número, com a Amway, sozinho, quando tem pessoas, que passam uma mosca, em cima dela, suficiente motivo, para dizer, não me gusta o negócio, suficiente para dizer, eu não gosto do negócio, ou me mirou feio, ou olha feio, ou me chegou o pedido incompleto, ou chegou o pedido incompleto, desde o princípio, empece a ser provado, desde o começo, eu fui provado, passei por provas, obviamente, eu não sabia, em lo que me havia metido, todavia, obviamente, eu não sabia, onde eu tinha entrado, quando me inscribo, nos Estados Unidos, quando eu me inscribi, nos Estados Unidos, a los 2 anos, 3 anos, 2, 3 anos depois, me passou, o mesmo, aconteceu a mesma coisa, como a los 10 meses, quise fazer o meu pedido, a los 10 meses, como a los 10 meses, como aos 10 meses, quise fazer o pedido, eu quis fazer o pedido, Laura Hernández, não existe, Laura Hernández, não existe, talvez, quando me inscriba, em Brasil, quem sabe, quando eu me inscribo, no Brasil, me passe o mesmo, aí eu consigo, muito bem, muito bem, me diziam, oi, vai ir, tu fala, um doutor, a tua cidade, a Guaymas, vai dar uma plática, escuta, me disseram, vai um doutor, aí na sua cidade, para fazer uma apresentação, eu não fazia nada, eu não fazia nada, quando vem, o sábado, me disseram, quando vem, vem no sábado, me disseram, a que horas, a que horas, a las 4, as 4 horas, não, eu a essa hora, tenho jogo de futebol, não, eu disse, nessa hora não, porque tem um jogo de futebol, eu sei que aqui, não lhes gosta, o futebol, não, não lhes gosta, e vocês não gostam de futebol, né, a mim me gusta muito, o futebol, eu gosto muito, e aí no México, o país que mais queremos, fora de México, em futebol, é Brasil, e lá no México, o país que a gente mais gosta, do futebol, é o Brasil, vocês sabem, em os Mundiales, queremos que ganhe México, primeiro, nos Campeonatos Mundiales, mas sabemos que o Brasil, é o que gana sempre, mas nós sabemos que o Brasil, sempre ganha, Holanda, Argentina, não, pois lhe disse, não, o futebol, a mim ninguém me lo quita, não, eu disse, o futebol, ninguém vai tirar de mim, mas eu disse isso, porque não sabia, o que havia comprado, eu disse isso, porque eu não sabia, o que eu tinha comprado, porque quando tu tomas, uma decisão, nesse negócio, que quando você toma, uma decisão, nesse negócio, tendrás, que deixar de fazer, coisas, você vai ter que, deixar de fazer coisas, que agora você gosta, mas que não te dá, resultado econômico, assim é, assim é, e isso é um processo, e isso é um processo, e por isso você está aqui, para tomar a decisão, me disseram, olha, tem uma convenção, na cidade do México, e eu falei assim, para o meu patrocinador, você está louco, eu não vou, não tenho nada, que fazer lá, eu era muito inteligente, te dás cuenta, não sabia nada, eu era muito inteligente, vocês percebem? me disse, está bem, me disse, mas há um seminário, o primeiro seminário, em Sonora, mas vai ter um seminário, o primeiro seminário, na cidade de Obregón, bom, ok, vou a esse seminário, bom, tá bom, vai, eu vou nesse seminário, fui ao primeiro seminário, fui ao primeiro seminário, meu primeiro seminário, e algo passou em mim, e alguma coisa aconteceu comigo, não saí assim, tampouco, muito convencido, eu não saí muito convencido, mas algo passou em mim, e em minha mente, algo empezava a passar, mas na minha cabeça, alguma coisa começou a acontecer, saiu do seminário, saiu do seminário, e se me acercam, mis Ablan, e Vladimir, quatro contra mim, e chegam em volta de mim, a minha linha ascendente, e o Vladimir, quatro contra eu, a convenção era dez dias, mais adelante, a convenção era dez dias depois, vamos à convenção, vamos à convenção, não lhes disse sim e não, eu não falei nem sim nem não, agarrei meu carro, e me fui a Guaimas, eu peguei meu carro, e me fui para Guaimas, e no caminho eu pensei, e no caminho eu pensei, por que não? por que não? pero fíjate como eu pensei, mas preste atenção, como é que eu pensei? primeiro eu falei, tenho 27 anos, tenho 27 anos, nunca ido à capital, nunca fui até a capital, nunca me subi num avião, nunca subi num avião, assim pensei, assim é que eu pensei, prioridades, e a terceira, e a terceira, a ver, que passa com o negócio este? é para ver, o que acontece com esse negócio? primeiro dia em minha convenção, estava sentado até cima, no primeiro dia da convenção, estava sentado longe, lá em cima, éramos, fuimos 12 a essa convenção, fuimos dois, 12, 12 pessoas, Vladimir, e mais 11 downlines dele, nós fomos a essa convenção, de los quais? dos quais? quedamos cinco, ficamos cinco, dois diamantes, dois diamantes, três esmeraldas, três esmeraldas, de los cinco, mais cinco, estou sentado solo, não sei por que estava solo, eu não sei por que, eu estava sentado sozinho, e me caiu mal, el orador, e eu não gostei muito do orador, era Ivan Morales, era Ivan Morales, é, Ivan Morales, era o Ivan Morales, uno de mis grandes mentores, e de todos, um dos meus grandes mentores, mas eu era bem inteligente, acuérdate, lembra que eu falei, eu era muito inteligente, ele começou a falar, ele começou a falar, de que manejava um carro diferente, todos os dias, e que ele dirigia um carro diferente, todos os dias, ele tinha sete carros, eu não sabia nada, não entendia nada, eu não sabia nada, não entendia nada, presumido, para que ele queria tantos, presumido, para que ele queria tantos carros, para que ele queria tantos carros, assim pensei eu, no dia seguinte, já estava mais abaixo, eu já estava um pouco mais, com meu auspiciador, perto do meu patrocinador, e os auspiciadores, momento mágico para mim momento mágico para mim e para Vladimir também porque conta a mesma história e para Vladimir também porque ele conta a mesma história porque nesse momento fuimos tocados porque nesse momento nós fomos tocados para fazer desse negócio nosso projeto de vida para fazer desse negócio nosso projeto de vida novos diamantes novos diamantes e de repente estava eu chorando o êxito de outra pessoa e de repente eu estava chorando pelo sucesso de outra pessoa no México dizem que os homens não devem chorar aqui também aqui também nesse negócio o homem que não chora não tem pantalões não tem calças e se há novos a lo mejor não me entiendem isso que estou dizendo e que se tem novas pessoas aqui talvez não entenda o que eu estou dizendo agora pero quédate um rato e vais a entender mas fique mais um pouquinho e você vai entender já já estava eu com lágrimas nos olhos e eu disse ah pero que pasa eu estava com lágrimas nos olhos e não entendi perguntava assim o que está acontecendo volteo com meu auspiciador e viro para o lado para o meu patrocinador esse chorava parecia uma cachoeira de nada le sirviu se rajou de nada sirviu ele foi embora voltei para Hermosillo no outro dia a começar a trabalhar para começar a trabalhar deixei o inglês o primeiro que eu fiz foi deixar as classes de inglês porque você tem que dar prioridade para o negócio você tem que deixar de fazer coisas que talvez dê para você para que isso funcione para a sua vida e qualquer negócio como qualquer negócio esse mês califiquei 9% naquele mês eu califiquei 9% não havia feito nada nos outros dois meses mais que meu consumo personal a não ser o meu consumo pessoal no outro mês 12% no outro mês 12% em 11 meses era plata em 11 meses era silver com 150 pessoas abaixo de mim com 150 pessoas no meu grupo e apenas era apenas era plata e eu apenas era silver em el ángue profissional no ángue profissional com nuestra estratégia com a nossa estratégia com 150 pessoas com 150 pessoas eu te hago esmeralda eu faço de você um esmeralda até a diamante até a diamante se você é produtivo com a estratégia se você é produtivo com a estratégia nós vamos falar isso na segunda parte hoje fazemos grupos compactos hoje fazemos grupos compactos producendo muito produzindo muito sabendo o que compramos sabemos o que compramos e queremos grupos grandes e queremos grupos grandes producendo muito produzindo muito mas primeiro nós vamos passar por grupos compactos para aprender a fazer o negócio e que haya dinheiro desde o primeiro mês de que tu entras para aprender a fazer o negócio e que cada um tenha dinheiro desde o primeiro mês que comece o negócio eu falei em dois anos califico a diamante eu falei em dois anos eu califico a diamante em essa época se metia muchísima gente como passou aqui e também em Brasil nessa época entrava muita gente do mesmo jeito que aqui no Brasil muito entusiasmo muito entusiasmo mas havia uma parte que falhávamos mas havia uma parte em que falhávamos decíamos nós dizíamos aqui não se vende aqui não se vende tu consuma o produto seu consumo de produto como seja pero consúmelo não sei como mas consumam nunca o estudiamos nunca estudamos nunca fuimos expertos no produto nunca fomos entendidos no produto as pessoas não se convenciam que o produto era mais barato eu cheguei a oro eu cheguei até gold nunca platino nunca platino em 1995 houve uma crise no México e a crise não foi a culpável de que as redes se baixaram e a crise não foi a culpável pela rede cair simplesmente era uma consequência da nossa não preparação aí foi quando começamos a dar-nos contas que havíamos que estudiar o produto aí é que a gente percebeu que a gente deveria começar a estudar o produto escuta você tem um negócio onde você não vende para que o negócio funcione o que precisa acontecer? facturação faturamento o mesmo passa aqui o mesmo passa aqui por isso que agora quando a gente explica para uma pessoa o enfoque é que é um negócio a gente diz que é um negócio e que você vai entrar para produzir que seja produtivo para você desde o início eu antes lhe dizia a gente eu antigamente dizia para as pessoas entra para ver o que acontece não funciona não funciona você já sabe que isso não funciona neste negócio não é uma maneira de sacarte da loteria pois ou de fazer-te rico da noite para o dia se é de dois a cinco anos de dois a cinco anos que para mim é muito rápido porque lá fora isso não acontece porque lá fora isso não acontece mas isso é uma realidade se você é profissional se você é profissional se você tem o enfoque correto nós temos de três anos para cá com um crescimento muito grande porque nós nos convertimos em profissionais antes nós fazíamos de forma amadora e você sabe que o amador não ganha dinheiro e há amadores muito bons ganham medalhas ganham medalhas prêmios prêmios mas não tem dinheiro sabemos que o dinheiro não é tudo a gente sabe que o dinheiro não é tudo e nesse negócio ainda mais do que isso mas é o primeiro motivo pelo qual nós entramos e a maioria das pessoas começaram a cair as redes começaram a cair as redes nessa época nessa época em 94 um ano antes da crise como seis meses antes de que empezara a crise o meu patrão me disse adiós me corrieron me despediram cerrou a empresa vai é diferente cerrou a empresa quando houve a crise mais de 100 construtoras em meu estado cerraram mais de 100 construtoras lá no meu estado fecharam foi forte foi forte eu tinha oito meses que eu estava no negócio e eu já tinha lido como uns oito livros suficientes para dar-me cuenta suficientes para eu perceber de que já não queria trabalhar por o sonho de outro porque eu já não queria mais trabalhar pelo sonho de outra pessoa decidi não volver-me a emplear jamais eu decidi não voltar a ser empregado jamais eu venia de 3, 4 anos ganhando muito bem como solteiro eu vinha 3, 4 anos ganhando muito bem como solteiro e quando não há preparação financeira e quando não há preparação financeira como hoje a gente ensina é uma outra grande diferença desse negócio quanto mais dinheiro ganha uma pessoa mais gasta se chama lei de Parkinson lei de Parkinson você quer ter sucesso? quem quer ter sucesso? você quer ser próspero ou seguir sobrevivendo? você quer ser próspero ou seguir sobrevivendo? próspero próspero uma semana uma semana uma semana um mês mesmo que você ganhe muito dinheiro mas não entra mais o dinheiro então você está sobrevivendo porque nós trabalhamos por liberdade financeira nosso negócio neste negócio é uma maneira de ganhar dinheiro sem que você esteja presente mas para chegar aí tem que colocar trabalho como os 40 anos que você trabalha lá fora como as pessoas fazem e nunca o logram e nunca o logram porque a lo mejor nunca les dijo a ninguém que se pode ganhar dinheiro porque ninguém nunca disse para eles que se pode ganhar dinheiro sem estar presente porque a gente afuera não sabe isso porque as pessoas lá fora não sabem isso as pessoas lá fora não aprenderam a pensar eu não sabia pensar eu não sabia pensar eu pensava eu comprei a ideia eu comprei a ideia como todos lá fora como todos lá fora de que tem que ir à escola que tem que ir para a escola tem que trabalhar toda a vida tem que trabalhar a vida inteira 8, 10, 12 horas 8, 10, 12 horas por dia para ganarte seu estilo de vida para você ter o seu estilo de vida eu tenho uma frase ninguém compra o que não busca ninguém compra o que não procura e ninguém compra o que não vê o que não vê ninguém compra o que não busca e ninguém compra o que não vê como ninguém nunca me disse que eu podia ser livre financeiramente que eu podia ganhar dinheiro sem estar presente ou seja, essa ideia não estava em minha mente Essa ideia não estava na minha mente E se não está na minha mente Pois como compro essa ideia? Então, se não está na minha mente Como é que eu posso comprar essa ideia? Ninguém compra o que não busca, ninguém compra o que não vê Ninguém compra o que não busca, ninguém compra o que não vê Quando a gente mostra o plano Nosso objetivo número 1 Claro, que firme Claro, que a pessoa assine Mas antes, fazê-los pensar Em a segunda parte te falar um pouquinho De que perguntas eu faço para fazê-los pensar Para que eles possam comprar essa outra ideia E para que eles possam perceber aonde eles vão entrar Muita gente entra no negócio E não sabe o que comprou Se você não sabe o que pode te dar esse negócio Se você não sabe a recompensa Você não vai poder pagar o preço Porque vai ser demasiado forte para você Isso me tomou mais de 10 anos aprender Isso demorou para mim 10 anos para aprender A boa notícia É que você não precisa passar esses 10 anos A carreira está construída A estrada, a rodovia já está construída Fomos um grupo Nós fomos um grupo De soñadores De soñadores Que pagamos um preço Que pagamos o preço Todas as histórias de éxito que existem no mundo Todas as histórias de sucesso que existem no mundo Pasaram por um processo Pasaram por um processo De errores É natural É natural em qualquer negócio De hecho está permitido fracassar Que está permitido fracassar Eu tenho uma boa notícia Está permitido fracassar em este negócio Eu tenho uma boa notícia para vocês Vocês podem fracassar nesse negócio Te podem dizer Não, está perfeito Te pode frustrar Está perfeito Está permitido É permitido Pero também está permitido Mas também está permitido Que tu te levantes Que você se levante Ante cada fracaso Ah, certo? Ante cada fracaso Depois de cada fracasso que você se levante Que aprendas dos errores Que você aprenda dos seus erros Porque a lição somente se aprende Porque a lição somente se aprende Se aprendiste Se você aprendeu Del erro que cometiste Ou del fracaso Do erro ou do fracasso Que você teve Essa é a diferença Essa é a diferença De um ganador De um ganhador A uma pessoa promedio A uma pessoa média A uma pessoa que sabe pensar A uma pessoa que sabe pensar Outra pessoa que não sabe pensar De outra pessoa que não sabe pensar E tu estás aqui E você está aqui hoje Para aprender a pensar Para aprender a pensar E cada vez melhor E cada vez melhor E poder ensinar a outros A pensar A aprender a pensar E poder ensinar a outros A aprender a pensar para que compre a ideia que você tem este negócio pode dar para você o estilo de vida que você tem na sua mente mas você vai ter que pagar um preço você vai ter que trabalhar se acabou a água em que você entrava como aquele que compra um jabonzinho na madrugada na televisão há esse tipo de programas por aqui você compra um jabonzinho na noite, você passa em você e no outro dia, já quer estar como a pessoa na televisão aquele que está 15 anos na academia e forte como a gente gostaria de estar assim é o ser humano queremos trabalhar no mínimo de esforço por que você acredita que é? põe um tabulador ou seja, um mínimo de consumo por que crees que a empresa que é? que é? põe um mínimo de consumo, um 3% coloca como um mínimo 3% de consumo porque sabe que trabalhamos a mínimos esforços porque ela sabe que a gente trabalha com mínimo de esforço e o põe pequenininho porque é pequenininho porque tem gente que entra e se lhe faz um mundo porque tem gente que entra e já pensa que é um mundo porque não sabe pensar porque não sabe pensar aí entras tu aí é que entra você e é o que vamos ver na segunda parte e é o que nós vamos ver na segunda parte o mais importante ahorita eres tu o que está sentado em teu assento o mais importante agora é você o que está sentado na sua cadeira você pode ensinar a outro você não pode ensinar a outro o que você não sabe tendrás primeiramente tu que entrenarte e saber pensar corretamente primeiro você tem que se treinar pensar corretamente essa é a clave do éxito em qualquer negócio essa é a chave de sucesso em qualquer negócio quando eu fiquei sem trabalho eu fiquei como 5 meses em Guaymas eu pensei assim vou me dedicar a esse negócio depois de 5 meses eu tomei a decisão de ir a Hermosillo foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida cheguei a Hermosillo sem dinheiro sem dinheiro sem trabalho sem nada resuelto sem nada resolvido eu estava no negócio mas não ganhava dinheiro 100 dólares 200 dólares é o que eu ganhava 100 dólares 200 dólares era o que eu ganhava rentei um departamento rentei um departamento aloquei um apartamento com meu irmão que estava estudando aí em Hermosillo com meu irmão que estava estudando lá nessa cidade e ele tinha um grupo em Hermosillo e ele tinha um grupo lá na cidade em Hermosillo mas eu obviamente precisava comer mas eu não queria pegar o emprego minha mãe minha mãe nessa ocasião me dizia meu filhinho ponte a trabalhar em tua carreira vai trabalhar na sua carreira deixa isso que estás fazendo estás perdendo os melhores anos de tua vida obviamente te lo diz com carinho porque ela não sabe em que negócio estamos porque ela não sabia em que negócio eu estava e você sabe que sua família e seus amigos em geral são os primeiros que te criticam e se eles não sabem o que você comprou e se você é fraco de caráter você vai fazer caso para eles por isso você tem que se enganchar no sistema que temos mas se você sabe o que você comprou quando eu fui na primeira convenção aí eu soube o que eu havia comprado o negócio havia entrado no meu coração e é por isso que hoje estamos aqui e é por isso que hoje nós estamos aqui e pudimos passar um processo de aprendizagem sim doloroso e pudemos passar por um processo de aprendizagem sim doloroso mas necessário a pessoa que eu havia me convertido no processo a jamais eu teria tido isso lá fora eu comecei a procurar trabalho lá em Hermosillo e me meti a trabalhar em uma empresa de que fazem sorteos uma universidade que faz sorteos grandes de casas repartindo os boletos repartindo bilhetes que a gente comprava por telefone que as pessoas comprava por telefone minha noiva agora minha esposa atualmente minha esposa que quando eu entrei no negócio ela também entrou e também se foi a trabalhar em Hermosillo e também foi para trabalhar em Hermosillo quando eu fui a verdade é que ela foi me seguindo ela encontrou trabalho lá e me disse oi por que não repartes boletos me la passei 8 meses repartindo boletos todo o dia e cada boleto que me pagavam eu ganhava 1 dólar e era engenheiro havia estudado em uma universidade eu nessa época era incrivelmente tímido eu de vendas dizia que não era para mim como muita gente diz é vendas não gosto me diga você que negócio não vende as pessoas de sucesso em qualquer âmbito são os melhores vendedores te diz qualquer livro de liderança e financeiro tem que aprender a pensar e isso é um processo e isso é um processo e isso você encontra nos CDs e nos livros e juntar-se com pessoas que te llevan delantera que vão na sua frente que agregam valor a tua vida que te agregam valor na sua vida isso é algo que eu aprendi isso é alguma coisa que eu aprendi uma vez me disseram quais são as 5 ou 10 pessoas com as que tu interactuas uma vez me disseram me perguntaram quais são as 5 ou 10 pessoas com as que você interage todos os dias todos os dias se eles tem o resultado que tu queres se eles tem os resultados que você quer então siga com eles mas se não tendrás que buscar pessoas que agreguem valor a tua vida porque o teu círculo de influência pensam como você se vizem como você ganam como você vivem como você e não têm sonhos por isso ao você integrar esse tipo de negócio eleva o seu valor essa é a chave do sucesso de uma pessoa elevar o seu valor pessoal e aí está a venta e aí implica a venta e aí implica a venda depois eu fiz me meti a um sistema de ventas também a vender trascabos maquinária pesada porque eu tinha medo da venta e tinha que aprender a quitar-me o medo eu tinha medo de vender então eu tinha que perder o medo de vender e os livros te dizem a ação cura o medo aí eu aprendi em Dale Carnegie em meu primeiro livro a ação cura o medo Dale Carnegie primeira coisa que eu aprendi a ação cura o medo você quer aprender a vender? faça você lembra quando você falou a primeira vez com a sua noiva quando você faz alguma coisa pela primeira vez você dá medo há nervios dá medo você fica nervoso mas você faz vem o resultado e diz ah se posso você diz ah não posso durou três meses aí fiquei três meses espantoso para mim mas eu enfrentei o meu medo depois de aí me convidaram para fazer a construção de uma casa e entrei a um sistema de vendas de autofinanciamento puras coisas de venta pura venda para eu aprender para eu aprender e quando acaba a sua lista então bem vindo ao negócio é melhor ainda e passam quatro ou cinco anos e passaram quatro ou cinco anos onde se cairam as redes onde caíram as redes não ganhamos dinheiro não ganhamos dinheiro mas fiz algo algo inteligente mas eu fiz alguma coisa inteligente foram várias coisas que nunca deixei de fazer e te recomendo que tu também hagas o mesmo e eu recomendo para você que você faça o mesmo o primeiro primeiro nunca deixei de sonhar primeiro nunca deixei de sonhar jamais deixei de ler meu livro nem meu cd nem meu cd nem de juntar com pessoas com mais resultados que eu nunca deixei de pedir asesorias nunca deixei de pedir asesorias nesse caso com Vladimir Pandora nunca deixei de consumir nunca deixei de consumir nunca cortei nenhum hilo ante a empresa nunca cortei nenhum o hilo nunca cortei nenhuma ligação minha com a empresa fiz com que o sistema funcionasse para mim e me fiz empresário tradicional como empresário tradicional enquanto eu cuidava do negócio caiu bem na minha mão um livro chamado Padre Rico Padre Pobre minha história pode ser Padre Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki todos já lo leyeram Padre Pobre minha história é antes de Kiyosaki e depois de Kiyosaki faz 5 anos caiu esse livro na minha mão aprendi a pensar mudou a minha vida hoje a minha técnica de patrocínio é 100% Kiyosaki tem um livro que não está aqui em português da Universidade de Negócios para a gente que lhe gosta de ajudar para as pessoas que ajudam para as pessoas que querem ajudar outras pessoas eu considero na minha experiência que é o primeiro livro que uma pessoa quando entra nesse tipo de negócio deve ler a escola de negócios é para as pessoas que gostam de ajudar aos demais de Robert Kiyosaki Mario trouxe alguns exemplares em 2002 no ano de 2002 depois de 10 anos de que não passara nada econômicamente que não acontecia nada econômicamente porque em minha pessoa sim em minha pessoa eu era outra pessoa porque comigo eu pessoalmente sim era outra pessoa e eu sempre soube que esse negócio me ia dar a liberdade e eu sempre soube que esse negócio ia me dar a liberdade eu ia para a convenção em Phoenix nos Estados Unidos eu ia para a convenção em Phoenix nos Estados Unidos e eu ia pedindo a Deus que me me volviera a dar a emoção da primeira vez que voltasse a me dar a emoção da primeira vez e quando você pede de coração o universo inteiro conspira e te dá também se chama a lei da atração a quem crees que vi de orador a quem crees a Robert Kiyosaki a quem crees que vi de orador naquela convenção a Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki em persona ele em pessoa eu não sabia que ele ia estar lá terminou a convenção terminou a convenção eu não dormi eu não dormi havia sido tocado novamente havia sido tocado novamente tomei a decisão tomei a decisão de fazer o negócio como deve ser tomei a decisão de fazer o negócio como deve ser feito e somente comecei a fazer o que havia deixado de fazer dar o plano todos os dias califiquei no ano seguinte eu califiquei platino sem a estratégia de crescimento que temos mas eu havia tomado a decisão chega a estratégia estamos preparados estamos preparados temos liderazgo temos liderança temos experiência temos experiência porque a gente fora diz eu tenho 15 anos de experiência porque as pessoas lá fora dizem assim eu tenho 15 anos de experiência na verdade tem 15 anos de antiguidade porque se fosse experiência foram milionários porque se fosse experiência seriam milionários nós sim temos 14 anos de experiência porque essa experiência é a que te faz detonar a sua liberdade financeira porque essa experiência que faz você detonar a sua liberdade financeira assim como se alguém te diz hoje já tens 10 anos 5 anos você já tem 10 anos 5 anos o que você tiver já sabe o que dizer metimos a estratégia e no ano seguinte eu comecei a estratégia e no ano seguinte de platino empezamos qualificação de esmeralda no ano seguinte passei de platino para qualificação de esmeralda sem passar por safiro e no ano passado nos ganhamos todos os bonos que no nosso nível se pode ganhar safiro safiro fundador safira fundador esmeralda esmeralda fundador esmeralda fundador Q12 Q12 crescimento crescimento e o bono esmeralda anual no chegou a esmeralda anual um bilhete um bilhete um cheque todavía não cumple um ano de esmeralda completei um ano de esmeralda não completou no no marzo do ano passado calificamos esmeralda qualificou esmeralda a primeira vez e somente de 3 anos para cá estamos a ponto de começar a qualificação a diamante e já estamos no ponto de começar a qualificação para diamante somente em 3 anos aqui me encontrou que me dizem que estão retrasados 2 anos aqui me falaram que vocês estão aqui que no Brasil está atrasado 2 anos em relação ao México porque estão começando a estratégia agora isso me emociona isso me emociona porque tem a experiência porque tem experiência não a antiguidade não a antiguidade você já sabe você já sabe para produzir não mais que você tenha que fazer isso produtivo para você e o mesmo vai passar aqui e a mesma coisa vai acontecer hoje começa a crescer esse grupo como sempre sempre sonhou acredite porque você é o próximo esmeralda ou diamante da organização quando eu fui ao Phoenix e tomei a determinação de fazer isso novamente minha motivação era eu quero dar seminários eu disse me agarrei esse era o meu sonho eu era uma pessoa tímida não falava com ninguém não qualificava para o negócio e sabia que para dar seminários eu sabia que calificar esmeralda e eu sabia que para dar os seminários eu tinha que qualificar esmeralda e junto vem os bônus que a mãe dá então motivação tenho a meta sei o que tem que fazer sei o que comprei sei o que eu comprei só falta trabalhar com disciplina e constância todos os dias todos os dias mínimo uma hora diária uma hora diária mínimo leitura cd estudiar produto dar o plano chamar uma pessoa ligar para uma pessoa pedir consejeria pedir aconselhamento uma hora diária mínimo é o que eu fiz de 3 anos para cá jamais se deixou dar o plano nenhum dia de 3 anos para cá eu jamais deixei de mostrar o plano um dia e nesse meio tempo nasceram as minhas filhas está falando que o tempo já está não pode-se falar mais 2 horas mais 2 horas pode-se falar 10 minutos 10 minutos para mim é muito importante essa parte eu já havia tomado a decisão de fazer o negócio e me lembro em um cacete de Luiz Costa todos conhecemos Luiz Costa todos nós conhecemos Luiz Costa quando você toma a decisão aquele que está lá em cima te manda uma prova final para ver se é certo meu filho nasceu minha filha e já nas primeiras horas nos dizem sua filha precisa de uma operação de coração aberto recebimos a notícia e quem é o melhor eu recebi a notícia e lógico eu falei eu quero o melhor médico operamos a minha filha aos 3 meses porque era urgente e pensamos que aí já estava tudo bem e pensamos que até aí estava tudo bem porque aí nós percebemos que a minha filha tinha outras complicações 3 anos depois até apenas maio do ano passado nós percebemos nós aprendemos que o que a minha filha tem é uma lesão cerebral durante 3 anos de estudos médicos durante 3 anos de estudos médicos no México e nos Estados Unidos nenhum médico sabia o que a minha filha tinha porque às vezes os médicos eles não sabem que eles não sabem nossa niña se desperta todas as noites 5, 6, 7 vezes minha filha ela acorda de todas as noites 5, 6, 7 vezes não dormimos muito não dormimos muito nós aprendemos a dormir 8 horas em 3, 4 horas nós aprendemos a dormir 8 horas em 3 ou 4 por isso as minhas orelhas nace a minha filha nace a minha filha estava na incubadora uma semana estava na incubadora uma semana e eu tinha havia dado a minha palavra com Vladimir de ir a un Godaimon a San Diego e eu tinha dado a minha palavra para Vladimir que nós íamos a uma reunião na convenção em San Diego vou com minha senhora e lhe digo vou para minha esposa e digo se queres não vou se você quiser eu não vou qualquer outra eu teria dito qualquer outra pessoa teria dito mas fique aqui então mas minha senhora minha esposa meus melhores respeitos sem ela eu não faço esse negócio sem ela eu não teria feito esse negócio ela me mandou ela me mandou e disse com mais razão com mais razão você tem que ir à convenção a partir daí cresceram outros sonhos em nós a partir daí cresceram os nossos sonhos não tem um dia que nós não damos o plano minha filha está em terapia 10, 12 horas todos os dias 10, 12 horas diárias nos dividimos o trabalho muito bem mas o plano é sempre dado a situação às vezes é difícil mas esse negócio nos está dando nos está dando a liberdade financeira e a capacidade econômica para poder ajudar a minha filha para que vá em frente minha filha atualmente vai cumplir 4 anos ela vai fazer 4 anos e sua idade neurológica é abaixo de 2 anos e a idade neurológica dela é de 2 anos mas o que nós encontramos em março do ano passado que são os institutos que estão na Filadélfia nos mudou a nossa vida e quando fui ao curso eu comparei muito com o curso eu comparei muito com esse negócio porque lá fora as pessoas não acreditam nos cursos os médicos não acreditam nisso porque eles não sabem hoje por hoje hoje nós estamos qualificando a seguinte meta com o trabalho de equipe da minha esposa e eu e as minhas filhas pagam um preço eu já vou dizer parte do preço que tem que pagar neste negócio é deixar a sua família um pouco todos os dias mas lá fora as pessoas as deixa 40 anos toda a vida aqui 2, 3, 4 anos aqui 2, 3, 4 anos que lhe quitas um pouco de tempo que você tira um pouco de tempo da sua família mas você não tem nenhum direito de não recuperar esse tempo de por vida para as suas filhas de não recuperar esse tempo no futuro com seus filhos e somente este negócio te dá essa capacidade te dá essa capacidade assim é que eu te felicito por estar aqui assim é que eu te parabenizo por estar aqui vai haver provas na sua vida te estão provando a vida está te provando como diz Henrique se estás vivo como diz o Henrique se você está vivo pois vengan problemas vai ter problemas encontra a solução e vamos em frente encontra a solução e vamos em frente hoje hoje começa a sua história pessoal daqui a 2 anos daqui a 2 anos vocês vão ter diamantes, esmeraldas platinos diamantes, esmeraldas safiras qualificando todos os meses todos os anos qualificando todos os meses nos anos que vem como está acontecendo no México de coração de coração de México para Brasil de México para o Brasil te felicito por estar aqui esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso tanto pessoal como profissional até a próxima